Os 108 leitos na emergência do Hospital Geral de Fortaleza não são suficientes para a quantidade de pacientes que precisam de atendimento. E quando chega lá não tem vaga para todo mundo, não tem vaga em UTI, é tudo cheio, superlotado. Os outros hospitais também estão todos cheios e fica aqueles pacientes nos corredores, que é chocante. Você vê esses pacientes fazendo suas necessidades fisiológicas numa maca no corredor, a família ali, é uma coisa que choca. Para o chefe da emergência do HGF, um dos problemas enfrentados é a carência de atendimento da atenção básica. Se nós tivéssemos um sistema organizado, tanto de hospitais terciários como de hospitais secundários, 100% desses pacientes que hoje se encontram no corredor, nós estamos hoje com 70 pacientes no corredor, eles não deveriam estar aí. Estamos aqui na frente do HGF, o Hospital Geral de Fortaleza. Vamos tentar entrar no lugar para ver se conseguimos encontrar alguém que possa falar sobre a situação da emergência aqui. Com uma câmera escondida, nós fizemos as imagens. E encontramos Francisca Barbosa, que viaja mais de 4 horas para chegar em Fortaleza e tentar uma consulta. Desde o ano passado, um encaminhamento, um urologista para marcar, aí pega a forma, pega a forma, vem aqui. Uma moça vai me dizer, minha filha aqui há mais de 10 anos que não tem urologista. Muito difícil, não só para mim, para as pessoas que moram aqui. Mas Francisca não é a única que enfrenta dificuldades. É só uma coisa, eu vou contar. Quem trabalha no hospital também reclama. O médico tem, o que falta realmente é leito, né, para os pacientes. Falta leito para os pacientes. Agora, como é que eles fazem? Eles ficam fazendo essas transferências aí, tirando esse povo que está aí, tentando tirar do corredor, que a quantidade de pessoas é maior, a quantidade de pessoas que vem para cá é maior do que a quantidade de leitos que tem no hospital. Ao longo do tempo, a gente vem sempre colocando para a mídia e colocando para os gestores a necessidade de se organizar o sistema de saúde dentro do município de Fortaleza, região metropolitana, para que a gente consiga dar para a nossa população um atendimento de qualidade. O HGF está fazendo a sua parte, no sentido de absorver aquele doente que é do seu perfil e atendendo também aqueles doentes que deveriam ser do perfil de um hospital secundário.